A CIDADE NO BRASIL A gente começou com o pé errado. E agora você acha isso? Olha só, eu errei, tá bem? E eu só queria me... me desculpar pela minha atitude. Muito obrigada por ter vindo. Espera, 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 espera aí! Eu quero que você tire essa fraga toda, entendeu? A macumba que você jogou. Pensei que tivesse dito que não acreditava nessas coisas. Eu não, mas todos ao meu redor acreditam. Então você desfaça essa macumba que você faz tão bem. Posso dar um jeito nisso, mas tem que pagar. Ok, olha, eu sabia. E aqui tá a devolução. Tá certo. Tundebaba, achei o quê? Só isso? Traduzindo. Obrigado pela devolução, perua. Cris, traz um prato pra Vanessa. Obrigadinha. E uma bebida também. E aí, o que tá acontecendo? Ah, eu tinha que chegar com você. Eu tava verificando os meus recibos e o meu caixa deu uma diferença de menos 40 dólares. Minha mãe podia entrar pra política. Ah, eu já ia te falar sobre isso. Sobre o quê? É, conhece a senhorita Talula? Sei, o que que tem ela? Bom, ela estava aborrecida com a cor do cabelo e ela ficou meio irritada e eu devolvi o dinheiro pra ela. Pronto. Devolveu? Como assim devolveu? Eu tenho uma política muito rígida contra isso. Você sabe muito bem. Mas ela rogou uma praga horrível pra mim. Uma macumba. Macumba? Você deixou aquela mulher chegar e arrancar 40 dólares porque ela te ameaçou com uma macumba? Ela faz isso desde que ela chegou aqui, Rochelle. Ela é doida. Por causa dela eu botei aquela placa lá. Eu gosto de assistir TV quando eu conto. Eu não tô acreditando que você me fez ir até lá pedir desculpa pra aquela mulher maluca por nada. Não foi por nada. O Drew e a Tony estavam com febre e estavam piorando. Porque a gente não bebeu aquele seu remédio no gento. É, a gente jogou dentro da pia. Eu não achei muito seguro a gente tomar aquela coisa, não. E quanto àquela bateria? Ela tava nova, ele disse que ela parecia que tinha 4 anos. Ah, aquela bateria? Bom, eu usei o dinheiro pra comprar uma roupa nova. E quanto à bomba da escola do Chris? Ah, aquilo era só um trote. Isso acontece tanto que é por isso que eles chamam de ameaça de bomba, porque ninguém realmente coloca bombas. Nossa, olha só, uma escola explodiu. Estou aqui no Colégio Barzini com o Capitão Tyrone Williams do Esquadrão de Bombas. Pode nos contar o que aconteceu? Bem, aparentemente havia uma bomba dentro do prédio. E antes que pudéssemos desarmá-la, ela explodiu e destruiu a escola. Está bem. Pode nos dizer se isso tem alguma coisa a ver com a ameaça da bomba na Tatalha? Com certeza, porque não havia bomba nenhuma lá. Achamos que não havia bomba nenhuma aqui. Então ignoramos a ameaça. Felizmente foi depois das aulas. Então nenhum aluno morreu na explosão. Mas quem fez a ameaça de bomba no Tatalha será considerado pessoalmente responsável. Saiba que onde quer que você esteja, nós vamos encontrar você. Isso não é uma ameaça. É uma promessa. É uma ameaça.